Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net, tamo com 1.500 dólares E cara, tamo hoje aqui semana de desconto em todas as caixas do youtuber, cara Tamo aí com desconto em todas as caixas do youtuber, incluindo a minha, cara Mano, tá bem massa aí, dei um descontinho legal de 25% aqui E todas as caixas ficaram bem baratas aqui, então hoje, cara, vamos abrir aqui, velho Não todas, vamos tentar todas aqui as caixas de youtuber que eu conheço, cara Vamos tentar todas que eu acho que é de youtuber, as que eu conheço e as que eu não conheço Vamos abrir tudo aqui, vamos ver aqui Vamos começar por essa caixinha do Seika aqui, velho Talvez seja um youtuber, não sei, cara Vamos começar abrindo 10 dela, vamos lá Eu vou tentar uma pesquisada depois, pessoal Não sei exatamente todas que são de youtuber Eu conheço mais os brasileiros e alguns gringos Mas é uma promoção bem interessante, cara Junto com o código pomba aí, dá pra tirar um profit maroto, mas o brinde aí Cara, não tive muita sorte na caixinha do Seika, beleza Bastando 15, tirando o bônus ali, até chega a ficar perto de pagar Mas, podia ser melhor Mamasuig, acho que isso daqui deve ser youtuber Cara, ou é tiktoker às vezes, né, pode ser tiktoker, instagram Montefuge, espectrum, 5,97, deu bem ruim Não foi uma conversão nada legal 9, tirando o bônus ali, 11, é Um pouquinho no prejuízo, tirando o bônus de 40% Tá, cara, não gostei muito dessa caixa aqui não, cara, sendo sincero Cara, FBBTV, creio que seja tiktoker ou youtuber Não conheço FBB, pode ser facebook, né, pode ser do facebook também 15, gastamos 22 Tá, tirando o bônus de 40% ali Elas por elas ali, praticamente pagou, tá Então, não foi ruim não, cara Tá, agora eu acho que foi bem ruim É, perdi a metade, não foi bom, mais da metade Não foi bom, tá Não curti muito DexonTV, e eu creio que seja youtuber também Tem tv, Dexon É, vamos ver aqui 11.08 Vamos ver mais 10 aqui 21.58, gastamos 22 A primeira deu prejuízo de 51% ali, 52% A segunda deu um profit ali, contando bônus A terceira, prejuízo É, não, pagou, deu com bônus, pagou Veio a Atena que é cara E a quarta Ó, a melhor por enquanto, tá Caixinha do DexonTV dando profit aí, cara Por enquanto a melhor foi a caixinha do DexonTV Ó lá Uma constância muito boa de profit, cara É, agora não foi tão bom, mas cara DexonTV, bem massa Gostei da caixinha Caixinha do Fenian Fenian Não sei, cara Vamos ver Hum, 159 Gastamos 25 Tá, pagou É, com bônus pagou Tirando bônus ali, pagou Esmeraldi 7,22 Pagou de novo Tirando bônus 12, prejuízo E vamos à última Tá, 18,45 Cara Não é uma caixa ruim FBBTV e a Fenian Por enquanto Tá bem interessante Cara Dá pra saber que é o YouTube também pelos descontos, né pessoal Eu meio que dei uma bobeada aqui Cara Vamos aqui pra caixinha do Dimitri Dimitri Lix Dimitri Lix Nome Nome diferente Diferenciado Uma Ump Blaze Uma Mac10 Fade, ó Faca, luva Foodchain Dixotec 16 Gastando 25 É Cara Tirando bônus ali Pagou, pagou Tirando bônus Pagou O bônus ajuda muito a sair no profil Cara Nossa Quase veio Targary Tuff Cara Essa daqui é muito bonita Mas não paga nada 18 Sem o bônus Pagou de novo O que vem agora 28 Profit Dimitris Por enquanto A F Da Dexon A FBB Admitri Muito boas caixas Vamos pra caixinha do Overdriver Vamos ver aqui 10 Cara Uma pagou Uma não Beleza Profit Stalker Mas eu sendo sincero Não gostei muito Das skins que tem nessa caixa Tem umas skins Cara legal Bonita Tem Só que as skins padrão Eu não achei muito Até tem umas Que legal Que eu não ganhei Nenhuma boa Mesmo A Disolate Já foi muito cara Hoje em dia 35 Cara Boa Caixinha do Overdriver Dando um profit legal Interessante mesmo A casinha Léo Museu Let Museu Interessante Cara Aqui tem as redes sociais Do youtuber Massa Cara Curti Caixinha Overdriver Bem massa Aprovada Vamos pra caixinha Do Lens Cara Pessoal Vamos fazer o seguinte Eu vou continuar Na parte 2 São muitas caixas Então na parte 2 A gente volta com vocês Com mais caixas aqui Tem gift card nesse vídeo Boa sorte pra quem pegou É isso Módigo Pombo